MÚSICA 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 E R E T I T O A CIÊNCIA É ASSIM Perfeito E sem demora V E R E T I T O Um sonho incrível para mim Meus pensamentos voam sem querer Eu preciso concentrar sem me perder Sigo sem olhar pra trás Trabalhando sem parar E todos vão perceber que tudo irá se encaixar Eureka, achei a solução Logo vem a conclusão Incrível, vou me beliscar Achei, mal posso acreditar Imagine, quando é perfeito P-R-F-E-I-T-O A ciência é assim Perfeito e sem demora P-R-F-E-I-T-O Um sonho incrível para mim P-R-F-E-I-T-O